Não, ele não sabe o que eu fumo, você acha? Imagina. Mas então, morar com a sogra não rola. Falei pra ele, ó. Ou ela, ou eu. Entendeu? Não aguento mais aquela velha mandando na gente. Rapidinho, amiga. Se importa se eu fizer um quê com cocô rapidinho, vai falando. Como assim, cocô? Ué, cocô, cocô. Cocô normal. Você faz cocô? Todo mundo faz cocô, amiga. É claro que não. Eu sou bonita. Eu não faço cocô. E daí que você é bonita? Gente bonita não caga? Não. Para, Vanessa. Ué? Você acha que o quê? Que Grazi Massafera fica limpando calcinha freada no banho? Que Fernanda Lima sai toda cagada pela casa quando acaba o papel higiênico? Claro que não. Isso é feio. Isso não combina com a gente. Você sabe me chamar de feia? Não. É a natureza. Eu não tô acreditando. Ué? Pergunta pras meninas. A Bia, aquela modelo que era gata, sabe? Aprendeu antes de ontem o que era fazer cocô. Vera também. Até os 40 nunca tinha dado uma cagada. E a Jussara, depois daquele acidente de moto horroroso, ela ficou toda fodida, vive se borrando. Coitada. Que horror. É, eu sei. Imagina. Deve ser uma coisa horrorosa mesmo. Fazer um negócio sair de dentro de você assim. O que você faz com tudo que você come? Vai pra onde? Vira brinde. Brinde? Aham. Hoje eu fiz isso aqui, ó. Uma bolsa da Louis Vuitton. Arrasou? Que isso? Portinari. Ontem eu jantei um Osvaldo Aranha maravilhoso, ó. Fiz esse Rolex. Tá. Tô usando já. Essa semana rendeu, viu? Foi incrível. Fiz um manuscrito do... Do Stoiévski. Fiz você lá ler, amiga? Um colar lindo da Tiffany, cheio de diamante, tá? Esse anel aqui, ó. Svarovski. Tô usando já também. E uma passagem pra Dubai. Primeira classe. Emirates aí. Ai, que inveja. Uhum. Tá com espinha no queixo. Espinha? Aqui, ó. Gente... O que é isso? Tchau. 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 Tchau.